Olá a todos e hoje temos a alegria de receber aqui na TV Cultura Paracatu o professor empresário médico Rui Muniz. Rui, obrigado por estar com a gente. É uma alegria estar aqui na TV Cultura em Paracatu, uma cidade próspera, uma cidade muito desenvolvida, a gente aprendeu a gostar e quero estar mais no convívio do dia a dia com vocês. Rui, qual o seu olhar sobre educação, você que é mantendedor da FINOM aqui no município? Educação é tudo, educação transforma a vida das pessoas, educação transformou a minha vida, de todos que estudam. Olha aqui mesmo em Paracatu, aqui é um polo educacional, vem gente do Brasil inteiro para estudar cursos aqui, a cidade histórica, a cidade tem cultura, então educação é fundamental. A gente está aí à frente da FINOM, à frente do Colégio Soma, ajudando, gerando emprego e dando oportunidade às pessoas crescerem. E nós queremos investir mais, temos uma série de novidades boas aqui para a FINOM e... E que já não pode nos contar aí já dessas novidades, Rui. Claro, então nós estamos estruturando uma nova sede, um empreendimento na região central fantástico aqui em Paracatu, que vai realmente dar muito mais qualidade de ensino para nossos alunos. Então nós vamos ter a parte da educação integral, o menino poder estudar o dia inteiro. Vamos estar também trazendo para a FINOM um projeto que chama PROER, Programa de Educação e Renda, onde o aluno faz um curso superior e estuda num turno, ou de manhã ou à noite. E num outro turno, ele trabalha na área do curso dele. E por isso ele recebe uma ajuda de custo para fazer o seu curso. Então vem aí muitas novidades, especialmente para você que gosta de estudar, você que tem uma nota boa do ENEM, você vai poder procurar esse programa. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, entra aí no nosso site proer.com.br. Você vai ver que você vai poder fazer uma faculdade, estudar e pagar pós-formado. E durante esse curso, assim como as universidades federais, você vai para a Viçosa, vai para a Lavras, faz um curso de agronomia. E durante o curso você pode trabalhar na universidade. E mesmo se você forma, faz um mestrado, um doutorado, recebe uma bolsa. Então a lógica é a mesma, só que na graduação e também em cursos técnicos. Sim. Então a Afinom está no Trilhas, que é um programa do Governo do Estado, vai continuar o Trilhas novo, que vai começar o ano que vem. Então vem aí muitas novidades no Colégio Soma e também na Afinom. Muito bem. Professor Rui, o pessoal fala aí, né, sobre o despejo da Afinom. O que o senhor quer nos dizer sobre essa situação, como está encaminhando tudo isso? Olha, nós adquirimos, não o prédio da Afinom, adquirimos a escola da Afinom, a instituição de ensino. E houve um desentendimento com os antigos proprietários e nós fizemos um acordo para um acerto de contas e vamos ficar ainda o ano que vem lá na sede do prédio da Afinom. Onde funciona atualmente. Onde funciona atualmente. E no outro ano que vem a gente vai para a nova sede. Só que... Então, 2026 vai para a nova sede? 2026 vai para a nova sede. Sim. Em 2025 ainda fica lá. Continua lá. Pelo menos até o meio do ano. E a gente vai para essa nova unidade que nós estamos abrindo aqui na região central de Paracatu. Rui, como anda a sua atuação aí como médico e professor, empresário também? Olha, é muito bom. O Brasil é um país de muitas oportunidades. Então, você enxerga aqui em Paracatu, pessoas investindo na área de saúde. Está sendo feito aí um novo hospital lindo, um hospital para atender com mais qualidade ainda a saúde aqui de Paracatu. Então, assim como pessoas estão investindo aqui, a gente também investe. Lá em Montes Claros eu tenho um hospital maravilhoso, chamado Hospital das Clínicas do Dr. Mário Ribeiro, que oferece a saúde como um todo, desde a atenção primária, a média complexidade, a alta complexidade. Fazendo todos os tipos de cirurgias. Inclusive, eu estive ontem com o prefeito Igor. Fiquei entusiasmadíssimo com um jovem prefeito que está fazendo a diferença aqui em Paracatu. Então, ele foi eleito com apenas 23 anos. Foi releito agora com mais de 85% de aprovação. Pessoa de visão de águia, pessoa de muito futuro político e gosta muito da cidade, ama a cidade, quer fazer a cidade prosperar. E a gente vai estar fazendo aí boas parcerias também com o município de Paracatu, para ajudar, trazer. Então, por exemplo, aqui as pessoas vão às vezes para Belo Horizonte, vão lá para fazer tratamento lá em São Paulo, em Barretos, vai para Uberlândia, Uberaba. E a gente começou com ele sobre a possibilidade de algum tipo de cirurgia, de alta complexidade, que não faz aqui, fazer nosso hospital lá em Montes Claros. Esse hospital em Montes Claros é dirigido por uma pessoa de Paracatu. A doutora Luciana Santana. Ela é médica e uma pessoa de grande visão, gosta demais de Paracatu. É claro, filha daqui. E ela falou ao Rui, você vai lá, oferece para o Igor fazer essa parceria, essa pactuação, para trazer esses casos de alta complexidade. E temos um expertise muito grande na área de oftalmologia. A gente tem lá o Hospital Hilton Rocha, em Belo Horizonte, um hospital que faz todos os procedimentos e criamos um núcleo do Hilton Rocha lá em Montes Claros. E por que não trazer o núcleo do Hilton Rocha aqui para Paracatu? A gente quer trazer esse novo conceito de educação, onde as pessoas estudam e ao mesmo tempo praticam, tem a prática profissional para ele sair completo, sair preparado. Então, a gente quer aproveitar a audiência e desejar a toda a família de Paracatu um ótimo Natal, um ano novo maravilhoso. Espera aí, Rui, ainda quero saber um pouquinho sobre a sua carreira política. Vamos lá, vamos lá, claro. Contar a sua carreira política, qual a sua visão aí, tem alguma coisa futura que você planeja ainda na carreira política? Nos fala um pouquinho sobre. É, eu sou médico, sou professor, sou empresário da área de educação e de saúde também, e também tenho uma vida política, né? Fui o vereador mais votado de Montes Claros, fui deputado estadual, minha esposa é deputada federal, fui prefeito de Montes Claros. E quando você entra para a política, você nunca sai da política. Isso. Porque quem entra para a política, a gente tem propósito, tem a intenção de servir, de ajudar, de colaborar. Então, política é uma coisa maravilhosa. É a política é para desenvolver as pessoas. Muito aprendizado. A carreira da educação, é. E desenvolver também as cidades, desenvolver o país. Então, eu quero muito ajudar as pessoas que são líderes, como é o caso do nosso prefeito aqui, o Igor, para que as pessoas pensem em uma política nova de industrialização do Brasil. Por exemplo, aqui, tira 75 quilos de ouro por dia. Olha que maravilha. Então, tudo bem, vai tudo exportado, mas pode virar aqui, por que não trabalhar para um projeto de indústria de joias aqui? Agregar valor. Então, nós temos que parar de mandar todo o minério de ferro, toda a soja, todo o milho, embora, para o exterior. Nós temos que pegar uma parte disso, vai vender uma parte. Outra parte tem que fazer o quê? Industrializar no Brasil. gerar riqueza, agregar valor. Isso que a China fez, isso que a Rússia fez, isso que os Estados Unidos e a Índia estão fazendo. Então, nós não podemos ser só exportadores de matéria-prima. É muito bom exportar matéria-prima. Nós, melhor, seria produzir a matéria-prima aqui. Pegar, produzir a matéria-prima aqui e agregar valor nela aqui. Transformar lá mesmo, na nossa região do norte de Minas, do Vale de Jequitonha. Foi descoberto lá um minério fantástico chamado lítio. Lítio é a matéria-prima, é o metal que faz as baterias elétricas. Então, o projeto é dos chineses chegar lá e pegar todo o lítio, levar para a China, fazer a bateria lá na China e mandar o carro elétrico para cá. Nós queremos inverter isso. Vocês podem levar uma parte, outra parte vocês vão produzir aqui, uma fábrica de bateria de lítio, bateria elétrica aqui. E daqui a pouco traz uma montadora de carro, porque não é uma montadora de moto, montadora de ônibus, montadora de máquinas, tudo elétricas. A mesma coisa. Então, tem que pegar a matéria-prima, lembrar que essa matéria-prima é esgotável, daqui a pouco acaba. E aí vai ficar o quê? Só as mazelas? Tem que desenvolver a cidade para outras áreas. Aqui tem um potencial histórico, é uma cidade histórica, potencial turístico muito grande. Pode desenvolver o turismo, desenvolver a cultura. O prefeito está fazendo isso, festival de literatura, festival gastronômico. Então, é fantástico. Tem que ter cultura, tem que ter desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável, para que a cidade e o país nosso sejam melhor. A política é para isso, gente. Para melhorar a vida das pessoas, para dar qualidade de vida para as pessoas. Muito bem, concordo sim. Rui, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui na TV Cultura para cá. Tô uma alegria te receber. Querido, muito obrigado a você. Parabéns aí. Obrigada. Por manter essa televisão educativa. E a gente quer aproveitar agora, desejar a você um ótimo final de ano, boas festas, bom Natal. E um ano novo maravilhoso. E a mesma coisa, desejar para toda a população aqui de Paracatu. E desejar aí a família Finon, a família do Colégio Soma, tranquilidade, paz, certeza. Que o ano que vem vamos estar fortes, mais fortes ainda, fazendo uma educação de mais qualidade. Agora, o Colégio Soma, a outra novidade que eu esqueci de falar, vai ser um colégio bilíngue. O nosso material Bernoulli, o sistema Bernoulli de ensino, fantástico. E toda a escola, nessa nova unidade nossa, vai ser toda transformada para ser uma escola bilíngue. Onde os meninos vão aprender de fato. E não é bilíngue de duas aulas semanais de inglês, não. São cinco aulas semanais, cinco horas de língua estrangeira, para ele aprender de fato comunicação na língua estrangeira e no inglês. Muito espero receber aqui mais vezes. Muito obrigado. Voltarei sim, com certeza. Um abraço.